Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo para falar mais uma vez sobre o FIFA 19. Dessa vez falaremos exclusivamente das novidades que serão incluídas no modo carreira. Sim galera, já tem algumas pessoas que estão testando o FIFA 19, então já tivemos algumas novidades divulgadas por essas pessoas. E eu vou falar aqui para vocês hoje que são novidades muito, muito interessantes, principalmente para quem gosta da atmosfera de modo carreira e das cutscenes. Então isso é bem legal para todos vocês. Então já fica até o final do vídeo para vocês não perderem nada, já deixa o seu like aqui no vídeo também que o seu like está sempre me ajudando a continuar trazendo vídeos desse estilo para vocês. Também já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos porque assim que os jogos forem saindo eu vou ir trazendo gameplays para vocês e vamos lá começar. Bom, eu tirei uma pequena folga aí de 4 dias aqui do canal galera, mas agora voltaremos com os trabalhos com tudo como estávamos antes. Para quem não sabe, tem algumas pessoas que já estão testando sim a versão do FIFA 19, a versão beta. Porque todos os anos a EA Sports costuma liberar o jogo para algumas pessoas que... Eu não sei o porquê basicamente, o que eles utilizam no critério para selecionar essas pessoas, mas muitas pessoas falam que é quantas horas você tem jogadas no FIFA 18. E as pessoas que mais jogaram o FIFA 18 recebem uma beta do FIFA 19 para testarem, onde tem todos os modos ali para vocês jogarem. E não pode divulgar, ou seja, liberar vídeos do YouTube sobre essa beta, gravar gameplays, então eles acabam vazando essas informações. Então por isso que no vídeo de hoje eu temos sim vídeos para mostrar para vocês, só que eu vou acabar por não mostrar os vídeos, mas sim as imagens. Para não ter problemas com strikes que a própria EA Sports pode estar dando no meu vídeo. Então eu vou mostrar a novidade para vocês e vou mostrar a imagem para não ter problema nesse sentido. Bom galera, o modo carreira virá com muitas novidades esse ano. E basicamente será mais... o que eu mais percebi mesmo que teremos de novo é as cutscenes. Em questão das outras coisas, negociações, eu acho que não teremos muitas coisas inclusas. Mas primeiramente, uma coisa que eu já tinha citado do vídeo para vocês e eu trago nesse com mais detalhes, é que teremos sim o estilo de entrevista no estilo The Journey, galera. Sim, isso daí muitas pessoas já poderiam saber disso anteriormente, só que eu não tinha noticiado para vocês sobre o assunto. E sim galera, teremos entrevista de imprensa agora. Que era uma coisa que já estava emergencial para eles já alterarem, porque desde o FIFA sei lá das quantas, cara. Aqui já temos aquele mesmo estilo de coletiva de imprensa, que é onde mostram apenas uma tela. Onde você tem a opção de elogiar a sua equipe, irritar tal equipe, irritar tal treinador. Então, eles realmente renovaram para o FIFA 19 e teremos sim o estilo The Journey. Onde você receberá a pergunta e terá sim opções para escolher a sua resposta que influenciará sim na sua personalidade. Isso é muito, muito foda. Bom galera, agora vamos mostrar algumas novidades das cutscenes do jogo. Basicamente, todas essas cutscenes que serão incluídas, não serão para mostrar as cutscenes com o decorrer do modo. Ou seja, mostrem uma tela aleatória. Mas sim, naquele feed de notícias, onde eles mostram as notícias do modo. Onde fosse aquele jornal, acho que é Breaking News o nome né velho, onde mostram algumas cutscenes. E nesse ano eles incluirão bem mais galera. Uma delas é em relação a Champions League. Que ao vocês jogarem a Champions League, ao chegar no dia da partida da Champions League. Vamos supor que você está com o Liverpool, como vocês estão vendo aí na tela. Teremos uma cutscene onde mostra o time descendo do ônibus e se preparando para a partida. Bom, isso é uma cutscene muito legal. Achei muito bacana essa cutscene que eles incluíram. Porque para quem acompanha a Champions League sabe. Que como normalmente quando os jogos são bem importantes. As transmissões, os veículos de comunicação e até os próprios canais de televisão. Costumam acompanhar tudo o que rola mesmo antes da partida. Ou seja, os batidores do jogo. Então agora teremos essa cena dos jogadores descendo do ônibus. E se preparando para entrar em campo. Que isso é realmente muito legal. Achei muito bacana essa cena. Apenas uma cutscene de 3 ou 4 segundos. Mas já dá aquela atmosfera de Champions League. E tenho certeza que mexe sim com o seu psicológico. E essa não será a única cutscene que será inclusa no Breaking News galera. Sim, agora teremos dessa vez as informações de uma cutscene na verdade do sorteio da Champions League. Como já tinha falado para vocês no vídeo passado. Mas tivemos algumas imagens liberadas. É assim como todas as outras animações do Breaking News. É apenas uma cutscene de 3 a 4 segundos. Onde mostram um cara com uma roupa muito feia. Uma camisa branca parecendo de um time genérico. Levantando o nome da equipe que você irá enfrentar na Champions League. E depois mostra o chaveamento galera. Já nessa mesma cena do Breaking News. Então eles estão reformulando muito essa questão de jornais. Para informarem vocês de tudo que foram ocorrendo na sua carreira. Eu acharia bem melhor que eles trocassem a roupa desse... Desse cara né. Que faz o sorteio lá na hora de escolher as equipes. E botassem o terno nele. Ou até outra roupa que ficaria bem melhor né cara. Porque essa camisa que eles incluíram. Eu não sei o porquê. Mas ficou muito feia né galera. E bom galera. Agora temos presente sim. Um novo nível de dificuldade. Além do lendário. Isso é uma coisa que eu realmente achava necessário. Porque tinha vezes que... Eu já estava tão focado no FIFA. Porque o modo lendário acabava ficando muito fácil. Então não tinha um modo além para eu continuar me divertindo né cara. Porque realmente... Mano. Se você é um jogador básico de FIFA. Que entende basicamente como o jogo funciona. Você joga assim no lendário cara. Porque não é uma coisa muito difícil. Ou no internacional ou no lendário. Por aí. Então para as pessoas que acabam sendo um pouco melhor. E gostam de jogar um pouco offline. E continuar o modo carreira. Acaba ficando uma coisa muito simples. Vocês costumam ganhar muitas partidas. E não tem um grau de dificuldade maior. E vocês são obrigados a mexer naqueles... Naquelas opções. De habilidades. Da CPU e do jogador. Para ficar um pouco mais equilibrado. Agora teremos sim um novo modo. Um novo nível de dificuldade. Acredito que não só no modo carreira. Mas em todos os outros modos. Que além do lendário. Deve se chamar Ultimate. Que é o novo... Que era o nível que tinha presente no Ultimate Team. Que era o nível além do lendário. Que não tínhamos presente ainda nos modos offline de jogo. E agora sim teremos presente. Não só no modo carreira. Mas no modo partida rápida entre outros. Eu acho que é uma coisa muito essencial eles incluirem isso. Porque realmente deixará a sua carreira e a sua partida bem mais equilibrada. É claro. Para você que joga além do nível lendário. E consegue sim fazer uma partida bem fácil jogando. Mesmo nesse que até o momento é o último nível do jogo. E bom galera. Continuando a falar para vocês sobre o Breaking News. Que é o novo jornal que virá reformulado para o FIFA 19. Que acredito que realmente será grande novidade para o modo carreira. Onde eles incluirão bastantes cutscenes nesse modo. Também teremos outro da Liga dos Campeões. Que é ao vocês vencerem a Champions League. Mostram assim o que é provavelmente o seu capitão. Ou o seu crack da sua equipe exibindo. O troféu para a imprensa. Ele é de terno. E mostrando lá os campeões. Como vocês estão vendo aí na tela o Hazard. Jogando pelo Manchester United. É uma cutscene. Normalmente não esperem imagens. Porque o que devemos ser realmente é uma cutscene. Só que eu não estou soltando a cutscene para vocês. Para não acontecer exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Mas é bem legal essa nova animação. Onde mostram ele. Apresentando o troféu da Champions League para a imprensa. Acredito que não funcionará só com a Champions League isso. Mas sim com todos os outros torneios licenciados. Como a Europa League. A Premier League. A La Liga. Entre outros que temos no jogo. E bom galera. Agora também teremos um novo estilo de apresentação dos jogadores. Que está se tornando muito mais comum hoje em dia. Principalmente daqueles jogadores que são um pouco mais populares né cara. Normalmente na Europa. No Brasil ainda não vemos muito isso presente. Só com realmente quando vem uma grande peça. Um jogador muito importante. Mas normalmente na Europa o que está ficando mais comum. É ao invés dos jogadores serem apresentados na coletiva de imprensa. Como vemos atualmente aqui no Brasil. Eles são apresentados no estádio batendo embaixadinhas para a torcida. E no FIFA não tínhamos isso ainda. Apenas uma pequena animação do jogador sendo apresentado na coletiva de imprensa. Para a imprensa é claro. Onde ele mostra a camisa do time com seu número. Agora teremos uma pequena cutscene de 3 segundos. Onde mostra o seu novo contratado. Batendo umas embaixadinhas e tirando algumas fotos dele. Não temos muito tempo. Porque só mostra uns 3 segundos só. Dele batendo em embaixadinha. E mostra a agência logo em sequência. Mas isso é muito bacana né velho. Agora não será só uma contratação apenas. Mas vocês realmente verão uma cutscene. Não se o cara simplesmente você irá contratar ele. Ele já irá aparecer no seu time. Agora vocês terão uma além da cutscene de coletiva de imprensa. E essa também. Eu espero que as duas estejam presentes no jogo. Que eles não substituam aquela por essa. Mas realmente é muito legal essa nova cutscene de apresentação. Para a imprensa batendo em lei. Acho que provavelmente deve ser no estádio. Para a torcida. Que realmente ficará muito mais bacana. E bom pessoal. Uma novidade que foi inclusa no FIFA 18. Foi os aquecimentos dos jogadores. Onde partidas importantes mostram os jogadores acrescendo. Antes de começar a partida. Mas agora teremos uma nova animação de aquecimento. Que não será no Breaking News dessa vez. Ainda bem né galera. Mas logo quando vocês entrarem na partida. No mesmo esquema como já vimos no FIFA 18. Agora teremos sim os jogadores batendo em embaixadinha. Mostram eles fazendo bobinho. E não só aquecendo antes do jogo. Mostram eles batendo uma bolinha. E isso é muito legal galera. Se precisar deixar a bola cair. Batendo em lei. Um tocando para o outro. Isso é muito bacana. É uma nova animação de aquecimento. Que será inclusa no FIFA 19. E eles irão sim fazer esses aquecimentos. Com o colete oficial da Champions League. Isso é muito bacana velho. Realmente eles estão fazendo o possível. Para dar a maior atmosfera de uma Champions League. Para poder incluir essa imersão dentro do jogo. E dentro do modo carreira principalmente. Bom galera. Eu vou acabando o vídeo por aqui. Eu só tinha para falar para vocês mesmo. Sobre essas novas animações. E essas novas novidades. E outras coisas. Eu acredito que não terá um grande impacto. Uma grande mudança. Podem ser sim que eles. Incluam uma coisa ou outra. Que nem eles fazem todos os anos normalmente. Mas eu acredito que. Principalmente no estilo de negociação. Eu acho que não terá. É. Nenhuma alteração né velho. Porque eles mudaram completamente o estilo de negociação. Ao invés de vocês assinarem o contrato. Vocês já vão lá presenciar com o jogador. E já assina com ele. Com o empresário. Com o técnico da equipe. Então. Acredito que já para esse ano. Eles não irão mexer nesse ponto. Que já está muito bom. Só que. Só queria mesmo. Só gostaria que eles incluíssem animações mais variadas. Porque acaba ficando muito enjoativo. Você que contrata muitos jogadores. Vê sempre aquela mesma animação de contratação. Então acredito que. Eles podem incluir uma sala diferenciada. Uma sala personalizada da equipe. Os estilos personalizados dos técnicos. E até umas animações diferentes. Que isso. Realmente acrescentaria demais ao modo. Bom galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês querem ver presentes no FIFA 19 modo carreira. Deixe aqui nos comentários velho. É claro que você ainda que não me adicionou no Facebook. Me adicionem lá. Que realmente é muito importante. Para vocês. Irem se interagindo com. O futuro daqui do canal. Eu vou ficando por aqui galera. Até a próxima. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.